Gente, nessa horda, lá tudo é muito baratinho e ainda não tem o perigo desses venenos perigosos, que não faz benefício nenhum, pelo contrário, são malefícios. Quanto que eu vou levar para comprar todas as verduras que eu necessito para a semana? E não vai sobrar troco. Vou lá e já já volto aqui para mostrar para vocês a minha comprinha. Beijo, até mais! Tchau, tchau! Hoje eu fui à horta, que fica aqui tão próximo à minha casa, muito pertinho mesmo, e dá para ir a pé, tranquilo. Dois motivos que eu compro verdura nessa horta, gente. Primeiro, porque é orgânica. Segundo, porque é super, super em conta. Vocês não vão acreditar quanto que eu paguei. Eu paguei de tudo isso daqui, R$7,00. Se eu fosse comprar em varejões, quitanda, supermercado, não saía por menos de R$24,00, R$30,00, depende do lugar. Quanto eu faço, pessoal? Um, dois, três pés. Olha que pésão lindo, olha que pésão lindo, olha que pésão lindo, 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 lindo. Quatro. Deixa eu ver o que mais. Cinco. Por R$1,00, vem cinco pés de alface. Olha quanto alface. E esse alface, ele é, rende, né, gente? Porque ele é aquele alface de cabeça, sabe? A gente vai tirando folha, vai tirando folhas e nunca acabam as folhas. Aqui temos salsinha. Pacotinho de salsinha também. Pacotinho não, pacotão, né, meu? Olha quanta salsinha que tem aqui, gente, nesse pacote. Muita salsinha, olha. Deixa eu ver, gente, pra vocês terem uma noção. Olha, quantos... Nossa, tá caindo ali fora. Olha quantos, gente. Tudo isso de salsinha. Olha. Por R$1,00. Eu tô segurando o celular com uma mão e a outra eu tô mostrando pra vocês. Ficou um pouquinho, dificulta um pouquinho, mas dá pra mostrar. Olha aqui. Aqui é manjericão e alecrim. Gosto muito de chá de alecrim também, gente. Não tomo todos os dias. Mas de vez em quando, ó. 50 centavos e cebolinha também 50 centavos. Tem bastante por 50 centavos, ó. Se eu fosse comprar no varejão, isso aqui era uns R$2,50 no mínimo. Sacolada de espinafre. Essa sacola é super lotada, gente. Olha, por R$1,00. E essas sacolinhas aqui é de supermercados, mas não tem nada a ver, viu, gente? Ele utiliza para suas freguês. Muito espinafre. Eu uso para fazer bolinhas, uso para fazer omelete. Eu faço saladas. É muito bom, gente. Sopa. Sopar também fica uma delícia. Tem caldo também. Faço muito caldo aqui em casa. Aí no canal, aí dá uma olhadinha que tem caldo vegano. Muito bom. Gostoso. Essa sacola aqui também é super cheia. Não está nem cabendo. Olha, gente. Está até caindo fora aqui. Essa sacolinha aqui cheinha de brócolis. Eu paguei R$1,00. Olha quanto, gente. Olha quanto. Tudo por R$1,00. Eu também não jogo as folhinhas nem os talinhos deles, não, viu, gente? Eu aproveito tudo. Vocês aí também podem aproveitar que não perde nada, não, porque a maior concentração estão nesses talinhos aqui, nas folhas também. Então, vocês não percam nada, 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 viu? Utiliza tudo. Pode bater também com suco, tanto qualquer hortaliça, vocês podem fazer suco e acrescentar os talinhos, as folhas no suco, né? Fica muito bom. O suco detox é muito bom, viu? Dá uma limpada no organismo total. De manhã em jejum, vai que vai. Olha, esse daqui é hortelã, sacolinha de hortelã, R$1,00 também. Aqui temos a berinjela verde. Gosto muito dessa berinjela aqui, pessoal. E ainda ganhei umas pimentinhas. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas pimentinhas. Como ele sabe que eu sou louca por pimentas, né? Essa pimenta aqui se chama balão. Olha, é artida. Uma pimentinha dessa, gente, faz sucesso. Conhece camuqueira? Quando eu era criança, eu adorava que a minha mãe fizesse com camuqueira com polentinhas. Porque a polentinha é bem molinha, colocava, lava bem, fica bem fininho e colocava na polenta. Fica muito gostoso. São brotos de peste e abóbora. Olha, sabe aquela pontinha da rama? Então é colhido. Depois a gente lava bem. Pica. Pode fazer refogadinho. Pode colocar em polentas. Pode colocar em sopas. Muita camuqueira por R$1,00. Olha quanto. Eu gosto de chegar com as verduras e já lavar tudo. Eu lavo e guardo tudo em tapo ar, separado, cada um no seu lugarzinho certinho, na geladeira. E daí é só pegar e fazer que ele já tá limpinho, né gente? Facilita o tempo. thato que aconteceu. E aí E aí E aí E aí E aí